O que é o Senhor? São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, o próprio São Mateus relata como o Senhor o chamou. Relata o seu chamamento pela parte de Cristo. E diz-nos assim, no versículo 9 desse capítulo 9, Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, que estava sentado na banca das cobranças, e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, seguiu Jesus. Ora, este relato da vocação de Mateus pode-nos ajudar a meditar que Deus, que Jesus, nos chama a cada um de nós pelo nosso nome e que também nos chama a segui-lo de perto. O Papa Francisco, no dia 21 de setembro de 1953, conta que entrou numa igreja e que foi rezar e que depois aproveitou a ocasião para se confessar, ele já contou isto em várias entrevistas, e que sentiu, depois daquela confissão, que Jesus o chamava a segui-lo. E era precisamente o dia em que a igreja celebrava e celebra São Mateus. E o Papa ficou tão tocado com a expressão que ele tanto gostou, de que Jesus, olhando para Mateus com misericórdia, escolheu, que sentiu que o Senhor fazia o mesmo com ele. Ora, Jesus também olha para cada um de nós com carinho, com misericórdia e a todos nos chama a segui-lo. Todos nós temos uma vocação, todos nós nascemos para cumprir uma missão nesta terra. Tu, Jesus, não nos criaste para fazer número nesta terra, para ir andando, para não fazer mal a ninguém. Claro que não devemos fazer mal a ninguém, mas nos criaste para muito mais. Criaste-nos para ser santos, imaculados na tua presença pelo amor, diz a carta aos Efésios. Criaste-nos para cumprir uma missão. E ao chamar-nos, Deus liberta-nos. E liberta-nos de quê? Pois Deus liberta-nos de uma vida banal. O que teria acontecido se Mateus não tivesse seguido Jesus? Pois provavelmente teria tido uma vida banal. Uma vida dedicada a pequenas satisfações que são incapazes de encher o nosso coração. Por isso, quando o Senhor nos chama, liberta-nos. O chamamento de Deus é sempre um chamamento à liberdade. É sempre um chamamento que abre horizontes na nossa vida. É sempre um chamamento que nos engrandece, que nos diz, tu nasceste para cumprir uma grande missão. Eu confio em ti. Eu conto contigo para mudar este mundo. Mas para isso, tens que ser dócil ao que eu te peço. Ao que o Espírito Santo sugere na nossa alma em graça. É ou não é verdade que ouvimos a voz de Deus dentro de nós? Às vezes dizendo-nos que fizemos bem uma coisa. Às vezes dizendo-nos que não fizemos bem outra coisa. Às vezes dizendo-nos que podias fazer isto, evitar aquilo. Podias ser mais generoso, generosa aqui ou ali. Por isso, Deus liberta-nos. Deus nos revela que a nossa vida não pode ser um ir andando. Deus tira a nossa liberdade da sua pequenez. Hoje em dia, há uma grande sensibilidade para este tema. O tema da liberdade. E as pessoas, graças a Deus, pois dizem, são conscientes. E sabem-se livres. E isso está muito bem. No entanto, pensam que a sua liberdade, como alguém dizia, serve simplesmente para escolher coisas. E por isso vão ao supermercado, vêm vários iogurtes e dizem, posso escolher o iogurte que eu quiser. Logo, sou livre. Sem dúvida nenhuma. É uma manifestação de liberdade de poder escolher o iogurte que mais gostamos. Mas seria um reducionismo pensar que a nossa liberdade serve simplesmente para isso. A nossa liberdade tem um sentido mais profundo. E o sentido mais profundo que ela tem é corresponder ao amor de Deus por nós. Cumprir nesta terra a missão que Jesus tem para cada um de nós. Por isso a vocação acende uma luz dentro de nós que nos faz reconhecer o sentido da nossa existência. O sentido da nossa vida. O que é que eu estou a fazer aqui? De onde é que eu venho? Para onde é que eu vou? Que missão tenho que cumprir? O que é que se espera de cada um de nós? O que é que se espera de mim? A uma criança pequena, com muita frequência, as pessoas mais velhas costumam perguntar, e tu, o que queres ser quando fores grande? E em geral, o rapaz ou rapariga diz, eu quero fazer isto, eu quero fazer aquilo, mas em geral não acontece que uma pessoa diga, bah, eu não quero ser nada. As pessoas intuem já, e as crianças intuem já desde pequeninas que nasceram para algo, nasceram para cumprir uma missão, uma missão que mais ninguém pode cumprir por elas. Ora, isso é a vocação. O chamamento de Deus já cumprimos uma missão. E para quem recebe esse chamamento e acolhe esse chamamento, então deixa de haver ações banais na sua vida. Tudo adquire um sentido novo, um sentido profundo. Já não faço as coisas por fazer, faço-as para corresponder ao amor de Deus, para cumprir a minha missão. Por isso, quando Deus nos chama, nos está a oferecer um dom. Um dom que ilumina a nossa vida, enchendo-a de sentido. E então entendemos melhor esta ideia de que ao chamar-nos, Deus liberta-nos dessa vida banal. Tanta gente, por aí, leva uma vida banal muitas vezes, porque nunca ninguém lhe disse que nasceram para ser santos, que nasceram para chegar ao céu, para cumprir a vontade de Deus. Ora, o melhor modo de recordar essas pessoas, que a sua vida não pode ser banal, que a sua vida tem que ser algo de grande, algo de maravilhoso, algo que vale a pena viver, algo que vale a pena, digamos assim, ter grandes ideais. Pois por isso, temos que ser tu e eu, que nos sabemos chamados por Deus, se vivemos de acordo com esse chamamento, pois transmitiu-lo à nossa volta. Maria, quando o anjo apareceu lá em Nazaré e lhe perguntou se ela queria ser a mãe de Deus, pois Nossa Senhora, por um lado, perguntou aquilo que não entendia. Ela não entendia como é que podia ser mãe, se tinha o propósito de permanecer virgem para sempre. E é esse que pergunta ao anjo. E o anjo esclarece que no caso dela será mesmo assim? Ela será mãe e virgem ao mesmo tempo, porque vai conceber pela força do Espírito Santo. A partir do momento que Nossa Senhora entende qual é a vontade de Deus, diz assim sem condições. E a partir desse momento, na sua vida, tudo adquire sentido à luz desse sim que pronunciou no momento da Anunciação. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude também a dizer que sim a Deus. Quando Ele nos pede algo, está a dar-nos um dom. Quando Ele nos pede algo, está a libertar a nossa existência de uma vida banal, de uma vida dedicada à satisfação de pequenas coisas que são incapazes de encher o nosso coração. E pelo contrário, quando dizemos que sim a Deus, isso enche o nosso coração e nos faz já felizes nesta terra. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda.